A gravidez aumenta sim a possibilidade de vários problemas bucais. Por isso, você que está grávida precisa de saber a importância da saúde bucal na sua gestação. O cuidado com os dentes pode evitar ou até mesmo reduzir significativamente problemas durante a gestação. Isso porque as alterações hormonais podem provocar alterações no ambiente bucal, propiciando o aumento das bactérias ruins, o aparecimento de doenças bucais, provocando a inflamação que pode atingir todo o corpo. Todo esse processo de alteração no ambiente bucal vai provocar a desbiose bucal, que é o aumento das bactérias ruins na boca, provocando diversos tipos de doenças bucais. Existem bactérias na boca que podem cair na corrente sanguínea, podendo chegar na circulação do feto e gerando até complicações na gestação. Mas também existem vários mitos sobre saúde bucal na gestação que eu vou desmentir eles agora para você. Vamos lá? O primeiro mito é que a mãe fica com os dentes fracos e os ossos fracos porque tem que dividir o cálcio do próprio osso para passar da criança. Isso é um verdadeiro mito. A gestante não divide o cálcio dos próprios ossos com o seu filho. O cálcio necessário para formar os ossos, os dentes do bebê, vão vir da própria alimentação da futura mamãe. Não é do dente, não é dos ossos, é mesmo dos alimentos ricos em cálcio que ela vai ingerir. Por isso é muito importante uma alimentação super saudável nessa época da vida da mulher. O segundo fato é que a gestação favorece o apreciamento de cáris. Em termos, é verdade. Por causa das alterações hormonais, acontece uma diminuição da produção da saliva. E a saliva atua na boca como um componente muito importante da prevenção da cárie dentária. Além disso, a ânsia de vômito que dá na gestante vai fazer com que a boca fique mais ácida. E esse é o ambiente ideal para as bactérias da cárie se proliferarem. Caso a gestante come alguma coisa e esquece de escovar os dentes, vai ser mais alimento para essas bactérias, que vão produzir ácidos, que vão causar a desminerização dos dentes, provocando as cavidades de cárie nos dentes. Terceiro fato é que grávida não pode fazer radiografias. Isso é um grande mito. A incidência de raio-x que a gente usa no consultório odontológico para avaliar um dente é muito pouca. Não oferece risco algum nem para a mãe nem para o feto. Mesmo assim, caso a gestante precise de fazer um exame radiográfico, é necessário usar o colete de chumbo, o avental de chumbo, para a proteção dela e do bebê. Eu, particularmente, não gosto de tirar radiografias em gestantes. Não por conta que o raio-x vai fazer mal para o feto. Mas é porque, durante a gestação, a mãe já está imaginando muitas coisas, muitas pessoas falam várias coisas, o que é perigoso, o que não é para aquela futura mamãe. E caso aconteça alguma coisa durante a gestação, e ela tiver tirado um raio-x durante a gestação, ela vai achar que o problema apareceu por conta do exame radiográfico. Mesmo não tendo nenhuma evidência científica que o raio-x vai provocar algum dano ao feto. Para a tranquilidade da mamãe, eu prefiro não tirar raio-x. E caso esse exame seja necessário, pode ser feito depois que a gestante teve o bebê. O quarto fato que todo mundo fala é que gestantes não podem tomar anestesia. Isso é um grande mito. Isso aparece porque as anestesias têm o vasoconstritor. O vasoconstritor é uma substância que aumenta a eficiência e o tempo de permanência do anestésico naquele local que a gente injetou. Só que, como ele é um vasoconstritor, ele pode comprimir os vasos sanguíneos de todo o nosso organismo. Isso para a gestante não seria legal. Existem os anestésicos sem os vasoconstritores. Só que, para executar um certo tipo de tratamento, você teria que utilizar muito mais anestésico para conseguir realizar aquele procedimento. Então, o ideal é você pedir para o seu dentista usar um anestésico com vasoconstritor, porque você vai usar uma quantidade menor de anestésico e vai conseguir fazer o procedimento bem mais rápido. E as vantagens disso vão ser muito maiores do que se o vasoconstritor vai causar algum problema durante o procedimento. Isso vai dar muito mais segurança ao tratamento para gestante. O quinto fato também é que os hormônios podem provocar a gengivite. Isso é correto. As alterações hormonais vão provocar a dilatação dos vasos sanguíneos e uma resposta exagerada dos tecidos gengivais, aumentando a incidência de gengivites nas gestantes. Existem também problemas de crescimento exagerado da gengiva, como uma lesão que se chama granuloma gravídico. Ela aparece em gestantes. Isso tudo também é causado pela alteração hormonal, que altera também as gengivas. Nesse momento, a gestante deve ficar muito atenta com a higiene bucal. O sexto fato que muita gente fala é que problemas nas gengivas podem ocasionar o parto prematuro. Sim, é verdade. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito disso. Que as alterações como periodontite, gengivite, podem fazer com que essas bactérias caiam na corrente sanguínea, se prendam na placenta, podendo provocar a aceleração das contrações do parto e até mesmo aborto. Vou deixar o link aqui de baixo na descrição e aqui nos cartos para você conferir depois. Sétimo fato que muita gente fala é que vômitos podem estragar os dentes. É verdade. Quando a gestante tem muita ânsia de vômito, que tem os vômitos, nele está presente as substâncias ácidas que estavam no estômago. E os ácidos podem provocar desminilização nos dentes. Por isso, caso você seja uma gestante que está vomitando muito, tem muita ânsia de vômito, não deixe de lavar a boca depois de vomitar e escovar bem os dentes. Assim você vai conseguir remover todo o ácido que veio do estômago, evitando assim que esse ácido desmineralize os dentes e provoque danos ao esmalte dental. Mais informações você pode ter no meu curso. Vou deixar aqui no link da descrição e você pode conferir depois. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.